O que teria motivado, além das ameaças, esse homicídio desta semana? O medo, que é um sentimento, às vezes, necessário no ser humano, que nos protege em muitos momentos, mas, na maior parte das vezes, é um sentimento temerário. Eu conversei com o Sr. Antônio, que é um cidadão, todos sabem, um homem trabalhador, que jamais teve passagem pela polícia, e indaguei acerca dos motivos que o levaram a tomar tal atitude. E a conclusão que eu chego é que o sentimento de medo, um medo muito grande, o levou a praticar esse fato. Agora, a verdade é que este fato, que foi levado a cabo pela mentoria, ou seja, pelo raciocínio, pela estruturação, pelo desejo de ver o outro morto, levado a cabo pelo Sr. Antônio, é um fato reprovável pela legislação, reprovável do ponto de vista moral. Agora, é um cidadão, sim, com certeza, que, infelizmente, optou por uma escolha tortuosa. Por que digo assim? Porque é claro que não se pode mensurar o valor de uma vida. Não temos amparo na legalidade, não temos amparo na filosofia, na moral, em qualquer parte que seja, para estabelecermos o valor de uma vida. Quem deve morrer, quem deve matar, não temos ainda. Talvez um dia cheguemos a um nível de maturidade social tão grande que possamos chegar a essas conclusões. Mas hoje não temos. O que temos são comandos legislativos e constitucionais, que nos obrigam, como policiais, as instituições policiais, a reprimir esse tipo de fato. É isso que temos hoje. Não estou aqui sendo juiz, primeiro, da conduta de quem quer que seja. Façamos aqui, fazemos aqui um trabalho policial de investigação, de repressão, de prevenção. Essa é a nossa função. Mas, como cidadão que eu também sou, antes de exercer a função de delegado, posto que não sou o delegado, exerço o cargo de delegado, o que eu sou um ser humano, Daniel, um cidadão, não posso compactuar com esse tipo de raciocínio. No dia em que perdermos as rédeas, no dia em que consentirmos, pelo menos, numa conjuntura atual, em que um cidadão possa, em nome da justiça, em nome de qualquer princípio que seja, mandar executar outro cidadão, embora seja um criminoso, mas também com direitos e garantias resguardadas pela lei, no dia em que compactuarmos com isso, ao menos no estágio atual, teremos chegado a um estado de caos tamanho, que um cidadão como o senhor, que ora me entrevista, poderá ser vítima de um tipo de comportamento dessa natureza. É importante ficar claro que este foi mais um crime que, felizmente, conseguimos elucidar, sem paixões, sem paixões, não movido pelas paixões, movidos pelo compromisso profissional, está certo? Que submeteremos agora às autoridades responsáveis pela avaliação de tais fatos. Está certo? Essa é a mensagem que quero e digo mais. É sempre uma tarefa do policial exercer determinada espécie de pedagogia social. Existem crimes tipificados no Código Penal que reprovam a apologia à prática de crimes. Portanto, se o sujeito vai para uma rede social e diz que deve se matar, deve se fazer, ele está submetido ao crivo da legalidade e nada impedirá que possa ser responsabilizado por fazer apologia, ou seja, por propagar e incentivar a prática de delitos. Isto é importante que seja dito. Delegado, uma pergunta interessante. O Antônio teria contratado o Romário para matar o Ronaldo. Na verdade, o que o Romário recebeu para executar? A promessa de recompensa deu-se da seguinte maneira. Que receberia, como de fato recebeu, uma moto, receberia 500 reais e também um animal, um boi, salvo engano, está certo? Que, na realidade, o que ele entregou a princípio, segundo o que ele relata, foi uma moto e uma arma de fogo para que o Romário pudesse efetuar o crime, realizar o crime. E aí